Música Vai fazer uma pergunta, não é? Que pergunta é essa? Música, eu creio, não se define. A gente sente. Tem que pensar nessa história do que é música. É uma emoção e uma partilha e que não tem fronteiras nem linguagens. É estar e desfrutar. É a arte de dizer coisas boas, portanto, não dizer besteiras sem falar. Não sei. Não sei como é que eu vou começar a terminar, certo? Música para mim é você poder falar do mundo de uma maneira cantada. Transcende o que a gente aprende na academia, no conservatório. É o que faz pressar o corpo e libertar os sonhos. Acima de qualquer coisa é uma questão de existência e espiritualidade. Música para mim é algo que eu não poderia falar sobre. É algo que transcende, assim, é a linguagem verbal. Música para mim é minha mãe, meu pai, minha vida, Luiz Gonzaga, minha cidade, meu estado, o sertão, o ar. Sinceramente, o que eu respiro, o povo, tudo isso para mim é música. Música realmente é minha vida. Música para mim 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 é minha vida. A vida é chorar Ladeira, Olinda, sejam bem-vindos Música pra mim é toda a qualidade sonora Que diz os sentidos que as palavras não conseguem É seu sentimento em forma de movimento do corpo Música pra mim é tudo aquilo que tem a capacidade de fazer o corpo mexer A expressão da alma É minha vida É minha vida, eu vivo de música, eu respiro música Tem uma frase que eu guardo muito de um camarada chamado Arthur da Távola Música é aquele interior E quem tem vida interior nunca padecerá de sol não Eu acho, pra mim música é tudo Das árvores é a maior Com certeza E assim, é uma coisa divina Eu aqui E a música me leva direto pra Deus Música é vida O que dá um fôlego pra viver é a razão de culpa Música sem música não tem nada É interface com tudo mais São intervalos de silêncios É um inevitável encontro com a sua sombra, no seu duplo, com aquilo que você é no seu íntimo Acho que a coisa mais maravilhosa que existe no mundo é a capacidade do ser humano de se encontrar com a sua poesia A sua poesia diária, a sua parte íntima E eu acho que a música é um encontro dessas duas coisas Ao mesmo tempo da sua alma com a sua poesia E essa expressão através das cordas, através dos instrumentos de percussão Uma das coisas que une o ser humano ao divino Pra mim, música é poesia Boa noite Meus senhores, minhas senhoras Lindas flores Que aqui estás, Deus do salão Que aqui estás, Deus do salão Eu pra todos vou cantar E a todos quero saudar O mundo do coração A ave está trago canhado Trago canhado